Você sabia que o Estatuto do Idoso garante a pessoas com 60 anos ou mais passagem gratuita em ônibus interestaduais? O benefício vale para quem tem renda igual ou inferior a dois salários mínimos e reserva até dois assentos por veículo. Se essas duas passagens gratuitas já tiverem sido concedidas, a empresa tem que oferecer um desconto de, no mínimo, 50% no valor de uma outra passagem. E se a empresa se recusar? Aí ela pode ser multada e o responsável, preso, quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com.br mpfederal